Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar E está leco, está leco E um dia só me fez chorar A recrutação vai estar com ele ao meu amor A recrutação vai estar presente ao meu amor E deixa soltar, já darei um olhar O amor faz perder e encontrar A recrutação vai estar presente ao meu amor Por um dia, um instante foi A recrutação vai estar com ele ao meu amor A recrutação vai estar com ele ao meu amor Chorando se será, em um dia só me fez chorar E um dia só me fez chorar Seja um risco, em um dia só me fez chorar O momento que fica no ar A recrutação vai estar com ele ao meu amor A recrutação vai estar com ele ao meu amor A recrutação vai ter chorar